Viu Lisboa à noite Crescer até ser dia Nos seus passos tortos O rebanho já balia Póres enjeitados De colina em colina Todos saltitavam Por um pouco de rotina Pais e mães e bichos Pais e mães e bichos Pensou que ser crescido Era ser dono de si Dar ofício aos ossos Comer, calar, sorrir Viu um cão vadio Correndo atrás dos pombos Quem pode ser livre Se domesticar os sonhos Pais e mães e bichos 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 Pais e mães e��� Pais e a anúniniz em colina Nascem todos a gritar, crescem tentam agradar, estudam para adiar, pais e mães e bichos fogam quando alguém mandar, Fodem quando houver vagar, casam para procriar, pais e mães e bichos morrem, cedem o lugar, há sempre outro para pecar, isto não pode parar, pais e mães e bichos. Legenda Adriana Zanotto